Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu estou aqui pronta para as nossas aulas dessa semana. Que alegria estarmos no estudo 23, nós já estamos chegando ao final do volume 3. Eu tenho certeza que você está muito ansiosa para terminar, ansioso também. E é difícil a gente acreditar que a gente conseguiria chegar até o final. Tantas etapas, tanta coisa para fazer nesse livro, tantos hilos, tantos detalhados, tantos exercícios e estudos. Mas estamos aí, ó, a duas lições de terminar o volume 3. Parabéns por ter chegado até aqui. E eu te agradeço muito a confiança que você tem colocado em mim para te ajudar a continuar a dar a sua finalização do seu curso. Muito obrigada por isso. Deus que abençoe grandemente a sua confiança, o que me faz, continuando firme aqui no nosso propósito de ensinar e levar a música a todos. Bom, para essa aula de hoje, vamos fazer mãos separadas, mão direita, mão esquerda, depois mãos juntas. E é um estudo que exige muita técnica, muito movimento, dinâmica.